O treinamento maravilhoso, que fala sobre liderança, sobre cultura, sobre resgatar nossos valores, que eu achei super interessante. Reconhecer quem você é, se colocar no lugar do outro, entender a posição que o outro precisa também, respeito, me ensinou sobre o respeito. Você tem que ser honesto com você mesmo, com aquilo que você faz. Resgatei valores que às vezes a gente deixa morrer, a gente deixa se perder no dia a dia. Com a vida que a gente tem, que a gente leva à corrida, eu consigo resgatar, ouvir, sentir, olhar o próximo. Foi algo assim inesperado, pelo trabalho que foi dinâmico, a arte, que é uma linguagem universal. Isso foi aplicado e nós podemos compartilhar diversas experiências. De autoconhecimento, de conhecer o próximo, de valorizar o próximo, de aprender várias formas de ver a vida e ver o próximo. Obrigado. 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 Obrigado.